E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Esse aqui não vai dar esse começo, você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço Só que isso aqui é de novo fofinho, isso aqui não é descomer é kit, isso aqui não é porra nenhuma que eu vim do Rio e você é só um bicho Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, por que não desafiou o mundo quando teve oportunidade? Por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade, tenho me desafiando os versos que eu ponho sendo pra metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos, mano pra mim tudo foi retrocesso Se você quer vir, mano, dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo Eu não tô dentro do poço, só que agora você não fudeu, eu não tô dentro do poço, faz favor, pai, guardeiro, e sai do meu Não começa, sai do meu, e sai do meu, que eu saio do que tá no meu poço, nesses que eu já matei lá no policial Eu não te vou, 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 eu não te vou Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo, tá vendo qual que é? Só tá 1x0, só acaba quando é rock do jogo Até então, cê vai vendo qual que é do combate, agora vai ter um jogo de fight, aí cê busca rebante no quase Para de rebante no quase, meu mano sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá 1x0 pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás Quem corre atrás é só quem tá perdendo, eu faço a bola correr enquanto cê acha que é o tio relando o táxi perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente, cê acha que é bom porque largou na frente, de virada é pena gostoso Pega minha mente, tá correndo atrás, meu mano tá ligado, tu tá de marola De onde tá do quick diva, vem pra ver, se eu começo a correr é um porro mais que a bola Não é ruim, não é doido, é doido, é doido que se calou E se tu for zagueiro, comprar um carro, que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisor, porque é zoado Só não te vendo, não retrovisor, porque você ficou no passado Pega a visão, porque você acha que é bom, mas já ficou no quase Aí nem bater, cê correu mais da bola, por isso que cê não alcançou o meu passo Não retira, é só o же mais pesado da tribo, que tem que ser batalha Só o же mais pesado da tribo, que tem que ser batalha Só o же, só o же mais pesado da tribo, que tem que ser batalha Só o же, só o seu mar na sua cara feia, que é mais padrão do que 100% do seu dente Que não tem talento, então não mostre Eu tô no presente e já não mostra Se eu vou ter teu ataque, eu quero ver você tem a resposta Leão tá suando, frio chocando Mas aí eu tô focado, não tô moscando Nessa daqui eu tô buscando É de pente alongado, tem silenciado Agora você foi almejado Cala a boca, cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano Eu te traçalho, se não tivesse me talhando Da metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Cala a boca, eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Se eu mando derrubar, continua Sabe que faz novidade que depois da batalha Eu vou deixar fuma Cala a boca, cala a boca Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só o jogo Já que é pra agredir, a chuta é a bola Aceitei o seu pouco, cuida sua cara pra fora Cala a boca, cala a boca 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 E mais de três, dois, um Mas hoje você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho conjunto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu chuto Então vai buscar lá fora Porque eu não tô aqui dentro Eu tô mostrando ele agora Se você quer que a boca Pegue a mão Porque se eu invada Vai buscar no RJ Buscando o RJ Cala a boca, não vou dizer que eu vou buscar Eu abro o vento da burra para você Meu mano tá esquisito Ponte lá e eu não saco Até melhor que eu não crie Ah, esse cara já tá lento Traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o spike Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu Hip-hop já ferende Se for pra rimar com você Meu mano sabe que eu não choro Sabe meu mano que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Espaço não chegou Mas vai rimar com você Eu preciso esperar o Apollo Vai ir para o Hoje eu vou matar o Alexandre Porque eu sou big Porque eu cresço mais ainda Quanto o jogo é grande Independente de onde for o lugar Até porque tem alguma coisa Que eu vou te lembrar Você não lembra quando eu saí de SP Já nascei no RJ, no meu estado eu não vou perder O meu danço é imaturo Passa no pistola e no teu peito eu lavo um furo Ele vai cantando, o pistola é imaturo Quem pensa no passado não evolui o futuro Aê, só vai começar assim Esse cara falou até que ganha de mim Ganha de mim, até colero Você ganhou o alheio do passado Então o alheio é 2.0 2.0, tá que legal Gente, esse ataque eu nem levei a mal Você foi 2.0 e ficou mal Era bom e ficou ruim 2.0, esse é o Nescau Então não pode Eu sou Nescau e vou espantar a vaca do Tote Pode me furar Pode me furar Vamos rir, eu preciso A mentira toma rima, a verdade toma u Não rima lá comigo, cê toma no meio do cu Então pega atenção, seu arrombado Porque você não tá preparado pra representar o estado Tá lembra que eu bato o homem da minha Esse cara tem cara que está preparado Fazendo rima esse cara tentando Tão saber que não se amar ele fala Ele fala que eu vou tomar no c... E a rima é rara E a pancha soltando Tô com um pô, eu tô na cara Ele tá na cara Sinceramente, mano Cê não tá mandando uma rima rara Porque as suas rimas aqui é pouca Não se garante com um burrisinho Com a palavra que sai da sua boca E não a lei de verda Se tu garante com as suas Sua vida vai ser uma merda Vai Verso de esmota E a aldeia, primeiro house Já tá na minha boca Fala, fala, fala Boa noite, mataram a aldeia Boa noite, deixa pra depois Agora é a batalha Sem maldade em ti Você vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Já tem medo, é assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me cuida nos abuso e hoje a revolta da Viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó Cê recuso boa noite, agora sofreu arrepio Bom dia prazo Cê tá bem depois desse desafio É sério por aqui, meu mano Cê nem é aliado Cê recuso boa noite, noite é boa Cê amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o Lucão não leva café na cama E por que cê tá rimando dentro da bolinha Aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Tá na boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, calmo, precisa de ter E me conta você, como é que tá na UTI Então fica pra você, coloca na estante Pra conseguir aprender Pega um pouquinho, o por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí, Prado, Prado, tô tendo prevocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rap com a emoção Tô cabeça na minha estante é termo de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós cê é a zona muerto, deste, norte e sul Tá ligado, agora você fumou no cu Cê se jogou no mundão, vai fumar o dedo, rau Então, cara, grande, tô dizendo Medo, teu cu E quando, agora eu tô comando paretão Eu vim provar sorrência e a rua é mais de rau E aquelas palmas de ser O MC superpotente Relaxa que depois que cê batalha contra o apolo Dorme eternamente Como se você abrava de neve Mas agora seu fim já é breve Você sabe que o apolo é pesado Falar o paretão, meu rap é de leve Porque assim que eu te mato, meu mano Cê sabe que agora eu faço minhas rimas Pode rimar que aqui tem a tarde Sua resposta é uma bosta que não muda o clima Que tédio, mano, eu vou te matar Minha marechal, seu nível é médio Juntar com o de leve, vai pro que danar Você vai saber qual é a essência Mano, eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo e de bônus No meu modo sonorento Isso que cê não entendeu Cê falou que eu vou dormir pra sempre A verdade eu já lidei Eu acordei, seis do ventre Por isso o mano que é churro trocado Acho que o apolo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te mato, erros morrendo Mano, isso é o outro, sem lado de face Cê sabe que agora o meque é o ano pato Isso não é churro trocado É churro pra mato É vizinho com postura de rato Tá ligado, né, meu bando Que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio Meu nível aqui é médio Chico Xavier se encontrar foi na derrota O que é que eu vou dormir pra caramba Representei do rap O moleque Representei o samba Enquanto tem pinhota Comei em Uberaba E eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho um postura de rato Mas a gente ainda vai fazer um bico aí pra gente tem lantia Tem maldade, seu verso aqui Não é feito com amor Eu não vou pra gente tem lantia É o mouse que você conhece É o do computador É bichinho e é fraude Ai, ele acha que é em bichinho Uberlândia, Uberaba Agora acaba Pega o Uber, vai embora daqui É o mundo é que eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99, punchline pra matar esse MC É o do computador Não tá ligado que esse é o round Quando vai voltar, lá fala o sobrengraus Meu Uber é de graça porque eu tenho voucher Tudo bem meu mano, mas você já tá ligado Que suas imagens é muito feia O Apolo já vem chegando com azima Mas o underground vai te espantando E ele é o MC que incendeia Você achou que você é bom Mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 99, pode valer ser com isso Porque eu não tô virado no meia-meia Eu não tô em erra Só que na verdade você vira o B paying black Mata com orgulho Depois ou qual é o quarrux Que é a terra do trap Ai 777 Vou recarar a tua vida Vai te deixar no relevo Seu paraleto igual a pirâmide Ó! Ooooooo! I'm not good! I'm not good! I'm not good! I'm not good! It's all the music, but it's the most big thing you can see in the same way. No tem! It's all the time! No tem! It's all the music, but it's the most big thing you can see in the same way. No tem! It's all the time! No tem! No tem! I do a R ma, and we already get here and consume. In general, here is the name also. Deixa grita em seu nome, porque é moleque bom que a grita domina, mas não dá para eu gritar o seu nome, enquanto sou eu que estou fazendo a rima. Então não grite, deixa para eles gritar, e quando eles gritar, você abre o ouvido e não venha reclamar. Você podia ter ganhado de 2 a 0 se não fizesse feio, estava mandando uma hora, mas veio com choro de novo, rimado um sorteio. É quem é batendo a primeira, tá ligado que louco, focado como o aniversário, que está confundindo ele com os outros. Mesmo assim, podia ter ganhado, mas eu perdi, mas igual eu quis, perdi no primeiro, mas no terceiro ressurgiu. Vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleque é riso, não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo. Então eu vou falar para você, sem maldade que você está perdendo, enquanto você está vendo o seu prejuízo indo embora, atrás dele eu estou correndo. Eu posso perder o prejuízo, demorando a moral, bota assim o prejuízo, o que importa é o juízo final. Sim, é por isso, é com esse que eu me importo, eu posso dar, mas agora eu estou batando aqui, eu já te desloco. Mas esse papo de o que importa é o juízo final, é o papo de quem é feio, o que importa é o juízo final, mas o filho justifica o seu beijo. Não existe essa caminhada, você está ligado que agora eu sou a rima, quem faz isso é quem tem excesso de autoestima. Quem tem humildade, tem humildade, foi porque obteve, quem chega no topo e perde a humildade, é porque nunca teve.